O frio intenso registrado na semana passada em toda a região provocou grandes perdas nas lavouras, principalmente de hortaliças. Algumas das variedades cultivadas nesta época do ano foram quase que todas perdidas pela geada forte que cobriu as plantações. Camadas de gelo causaram a queima das hortaliças já prontas para a colheita, obrigando o descarte de boa parte da produção. Na comunidade de Aparecida Interior de Videira, o produtor Leandro Nunes Pinto destaca que as temperaturas negativas foram intensas e que agora calcula os prejuízos e tenta salvar algumas variedades resistentes. Então foi perdido bastante a parte de brócolis, o que estava pronto para colher, a gente tinha tirado mais ou menos a metade do que tem pronto e daí o que ficou, a maioria se perdeu, ele seca a cabeça em cima, fica feio e daí já não tem mais comércio. A couve-flor também foi perdida mais da metade do que tinha, ele também fica marrom por cima, estraga, perde bastante, perde qualidade. Aí já não tem comércio também. E as outras coisas, muda, que estava pequeno não estragou muito, ele aguenta porque é tudo variedade de inverno aqui. Então ela já é quase que resistente à geada, só que como foi muito forte essa geada, ele estragou. Antes nunca tinha estragado, que nem essa última. Tem que tentar dar uma passada, cada pouco vem algum que escapou, para tentar vender em algum lugar que pegue menos. E o que estragou, mesmo que queimou, tem que passar a grada e plantar de novo. Ele que trabalha com a esposa, explica o motivo pelo qual não é viável o investimento de cobertura para proteger as hortaliças. Não vale a pena porque essa área aqui é uma área que no verão a gente planta cultura anual, aqui no caso é milho. E é uma área grande também, requer um investimento muito grande para cobrir. E também porque o valor da verdura é relativamente baixo pela área, então não compensa a cobertura. A extensionista da Epagre de Caçador, Andressa Mariane B, destaca que algumas culturas acabam sofrendo mais com as geadas e que o frio está dentro da normalidade até o momento. A gente pode classificar as hortaliças em vários grupos, né? A gente tem o grupo do alho e da cebola, que elas já são culturas de inverno, então a gente não tem perda nenhuma com esse frio. Muito pelo contrário, ele é até bom para a sanidade das plantas, então a gente não tem nenhum impacto negativo em cima dessas culturas. O maior problema aqui para nós na região são com as folhosas, então produtores de alface, rúcula, esse tipo de planta. Então aí sim, com essa geada forte, com certeza teve a queima das folhas, né? Então isso prejudica completamente a produção. Julho sempre, historicamente, é o mês mais frio do ano, né? Então não tem nada fora do normal. É porque a gente estava vindo de outros invernos com um pouco frio. Então até a gente acaba estranhando pela temperatura, mas assim, não tem nada fora do normal se a gente pegar um histórico da nossa região, né? Talvez, se a gente for pensar, essa geada, ela acabou numa amplitude bem grande Brasil afora, né? Então talvez para a produção de hortaliças em outros lugares que nunca tinha geada, que não perdia nada, na questão das folhosas. Então a gente vai perceber que vai ter perdas, aí pega ali no sudeste, acaba impactando no preço para os consumidores. Então talvez ele foi um frio mais severo em termos de abrangência territorial. Mas aqui para nós ele está dentro da normalidade.